Bom, no dia 16 de junho nós tivemos aqui, apresentamos no programa Comunidade de Ação a situação da rotatória aqui do Residencial Santa Mônica, né? E hoje, um mês e alguns dias depois, estamos de volta aqui na mesma rotatória, mostrando aqui que a Prefeitura, né? Através da CODESI, começaram, após nós termos noticiado aqui a situação em que se encontrava essa rotatória, né? A Prefeitura, através da CODESI, resolveu aí, então, arrumar a rotatória. E aí, nós estamos voltando aqui hoje, né? Para mostrar para vocês a situação que estava e a situação que está hoje. Ainda não está terminada, não está 100%, mas já melhorou bastante. Vocês podem perceber aqui atrás, né? Quando os carros vêm, antes não dava para passar o carro aqui, tinha que passar tudo na contramão aqui. Tanto que vinha de lá, quanto que vinha do bairro centro, né? E hoje já dá para dividir, né? Já arrumaram aqui, então dá para o carro, já não precisa mais entrar na contramão. O assalto já não tem mais aquele ressalto que tinha, que atrapalhava. E também a rotatória aqui, já dá para fazer o contorno e entrar no Santa Mônica. Já dá para entrar e sair, né? Sem que aconteça os acidentes, né? Conforme era a nossa preocupação, porque do jeito que estava antes, estava meio complicado, né? Ainda falta fazer o asfalto para acabar com essa poeira, né? Que vai lá para a casa dos moradores, principalmente os que moram aqui na parte mais da frente aqui, mais próxima aqui à avenida, né? Mais próxima à portaria aqui, sofre mais com a questão da poeira. Então falta aí ainda terminar aqui em cima onde nós estamos, né? E também fazer o asfalto em torno das rotatórias, sinalizar melhor aqui. Mas já foi um avanço, né? Que já deu uma melhorada boa aqui para os moradores do residencial de Santa Mônica. Bom, agora mostrando aqui para vocês de outro ângulo aqui, né? De outro ponto da rotatória, que é onde tinha aqui aqueles montes de cimento aqui, que não dava para o carro virar, né? E também os moradores aqui não tinham como sair com o carro fazendo o contorno na rotatória. Agora já tiraram, né? Já até replanaram aqui. Vocês podem ver que já está... Aquele monte de cimento que tinha ali já não tem mais, já tiraram. E estão tentando fazer a rotatória do modo correto. Faltando somente agora fazer o asfalto, né? Lá ao fundo, lá, você vê lá um banheiro químico, né? Onde o pessoal da CODESG utiliza, né? Eles estão trabalhando aqui. Essa obra é feita pela CODESG. É uma obra da prefeitura, mas a CODESG é que está fazendo as obras aqui da prefeitura. Então, estamos mostrando aqui que a prefeitura está arrumando a rotatória aqui em frente ao Residencial Santa Mônica, que é uma reivindicação dos moradores aqui, né? Por conta da poeira, por conta do risco de acidente, na situação que se encontrava aqui há um mês e pouco atrás que nós tivemos aqui, que vocês vão poder comparar aí a situação que estava e a situação que está agora, né? Então, conforme eu falei, falta ainda asfaltar e arrumar aqui em cima, aqui onde nós estamos, né? Para tirar a poeira daqui, para que os moradores aqui não sejam prejudicados, principalmente os que moram aqui na parte próxima que é a portaria do condomínio Santa Mônica. Então, é isso. Nós mostramos, fizemos a crítica, né? De que não estava bem, que não estava legal. A feitura veio e começou a arrumar, né? E assim que estiver 100% pronto, nós voltaremos também para mostrar a rotatória totalmente reformulada, totalmente pronta, né? Sem risco de acidente e sem poeira aí para os moradores do Residencial Santa Mônica. Nós vamos tentar conversar com alguns moradores ali também, para ver se eles querem comentar alguma coisa, se melhorou alguma coisa, não melhorou, em relação à obra aqui que a prefeitura começou a executar aqui na rotatória do Residencial Santa Mônica. Nós vamos ouvir aqui mais um morador, né? O senhor Francisco, que inclusive já fez uma live aqui há um tempo atrás, né, Francisco? Mostrando a situação da rotatória. Ele vai contar um pouquinho para nós como é que está essa obra aqui. Bom dia para todos aí de Guaratinguetá, nesta manhã maravilhosa. É o seguinte, a questão aqui, desse rotatório aqui, eu já fiz uma live no começo do ano, mas esta obra aqui já está desde novembro aqui, até agora não tomou um final. Já ia fazer aniversário isso daqui já. E no dia 10 de fevereiro eu já fiz uma live comentando, falando até com o nosso prefeito aí, Marcos Oliva, o comentário que eu até fiz até, nós confiamos no senhor, depositamos nossa confiança no senhor, deixamos o senhor em mais um mandato aí, certo? Para que o senhor venha resolver o problema nosso. Porque aqui dentro de Santa Mônica eu moro aqui, mas também muitos aqui não pagam, mas eu pago imposto. Então eu tenho o direito também de falar, certo? Então Marcos Oliva, conversa certinho aí com a CODES aí, entra num acordo aí para essa obra não ficar mais parada. Olha só, 10 de fevereiro eu fiz uma live fazendo um apelo para vocês aí, e até agora nada. Aqui, arrumaram aqui, prainaram tudo. O que está faltando para colocar o asfalto agora? Então não pode ficar assim, cadê a CODES? Está lá na frente lá, perto do Nicanor lá, certo? Reparando um pedaço lá que tem que assaltar. Mas o problema é aqui agora que nós estamos precisando. Marcos Oliva, nós confiamos no senhor para que o senhor venha dar melhoras para nós aqui dentro de Guaratinguetá. E também eu faço um apelo também aos vereadores também. Um bom vereador vai ser um bom prefeito. E um bom prefeito também pode ser um bom senador, um bom deputado, certo? Então está na hora de vocês se unirem, principalmente os vereadores. Principalmente o vereador de fiscalização daqui de Guaratinguetá. Eu nem sei, nem conheço porque não se manifesta. Não fala nada, certo? Então está precisando de um vereador que sente a dor do povo, certo? E que não tenha medo, seja macho mesmo. Basta de frente com o sistema. E sinta a dor do cidadão trabalhador para entrar em recurso e em prau de nós aqui, que nós estamos precisando. Não só aqui do Santa Mônica, mas de Guaratinguetá inteiro. Se eles sentarem, combinar certinho, fazer uma verba para tanto, dá para a gente resolver tal lugar, avisa o povo. Fala assim, esse dinheiro vai dar para nós fazer esta obra aqui. Depois terminando esta obra aqui, nós vamos fazer o melhor no outro bairro que está precisando. Mas fica fazendo tudo picadinho daqui para lá e para cá, certo? O negócio é aqui agora, o momento é aqui agora. Desde fevereiro, ô Marcos Oliva, olha para nós aqui. Olha que mês que nós já estamos, já estamos em julho. Vai fazer aniversário isso daqui, com todo respeito, Vossa Excelência. Mas olha para nós aqui um pouquinho, os vereadores também. Vamos para um ponto final nisso daqui. E outra, vai colocar o asfalto aqui, perto do ponto de ônibus aqui. Tem que ter um quebra-mora para diminuir a velocidade lá, porque quando a gente sair daqui de dentro, vai dar de frente, porque vem de lá um maluco correndo demais da conta. Então tem que ter um quebra-mora aqui, bem no ponto do ônibus. Aí eles vão diminuir a velocidade, aí vai ficar uma maravilha. Mas tem que colocar a mão na massa. Eu lembro da minha live que eu fiz. Sacodez já recebeu ou não está fazendo aqui o trabalho certo, então não está fazendo um serviço de casa. Contrata outra firma de fora, põe aqui para fazer o serviço que é para fazer. E os vereadores também daqui de dentro de Guaratinguetá, povo de Guaratinguetá, preste bem atenção na próxima eleição. Tem muitos vereadores aí que tem que trocar. Tem que colocar vereador novo aí que sente a dor do povo. Cada um vereador que luta em prol da sociedade, do cidadão daqui de Guaratinguetá. Amém? Eu deixo aí o meu apelo aí para que todos se unem. Se todos se unirem e colocassem só no mesmo propósito, tudo vai dar certo aqui dentro de Guaratinguetá. Obrigado aí ao Francisco por essa entrevista aqui, por esse desabafo, esse puxão da orelha que ele deu aí no Poder Executivo, no Poder Legislativo, né, de olhar mais para o bairro. Porque quando é a eleição, o pessoal vem aqui, né, pedir voto. E assim como fazem todos os bairros, vem aqui querendo o voto do cidadão. Então assim, né, do cidadão, da cidadã. Então vamos assim, vamos olhar mais aqui para Santa Mônica, né, e terminar essa rotatória para acabar esse dilema aqui, né. E fica aí também a reivindicação do Francisco, a questão do ponto do ônibus, né, da velocidade que os carros vêm, colocar uma lombada ou algum obstáculo que faça com que os carros diminuam a velocidade ao chegar aqui próximo à rotatória do Santa Mônica. Nós vamos conversar aqui com o morador aqui do Residencial Santa Mônica, o Vanderlei, que vai relatar para nós como é que é a situação, né, ele que é morador aqui do Residencial Santa Mônica, como é que ele está vendo essa questão da rotatória aqui, né, como é que eles estão vendo isso, essa reforma aí que eles estão fazendo, e começaram e ainda falta terminar as faltas. Vanderlei, como é que está aí para vocês essa obra, essa reforma que a prefeitura está fazendo aí na rotatória? Bom, primeiramente, bom dia, né. Então, é o seguinte, cara, essa obra que está aqui, para mim, está sendo uma boa coisa, porque eles querem melhorar ir para o bairro, entendeu? Mas só aqui, essa obra já começou, já tem já uns seis meses. E está agora isso aí que vocês estão vendo aqui. Isso aí tudo sem acabar, uma poeira do cão, eu moro aqui ao lado, aqui, não posso nem abrir minha casa por causa de poeira, entendeu? E outra, volta e meia aqui, neguinho sai aqui, fizeram a rotatória aqui, para o pessoal pegar e obedecer a lei de trânsito, seguir o, fazer o rotatório. O cara pega, sai aqui, já entra na contramão ali, teria que ter uma sinalização melhor, e o outro mais para frente, eu gostaria de pedir que pudesse colocar até um semáforo aqui, para o pessoal maneirar na velocidade aqui, era mais uma melhoria, mas, primeiramente, que eu gostaria que melhorasse, melhorasse, se fosse, isso aqui que começou e não terminou ainda. Aí vem, mede, 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 e fica só na medição, o caminhão passou jogando água aí duas, três vezes antes de ontem, a água não é asfalto, sinto muito, mas, ó, se o responsável que começou a mexer aqui, que pegou isso aqui para fazer, não tinha bala na agulha para tocar isso aqui, ele não mexesse, então, largasse o jeito que estava. Obrigado, Vanderlei, pela sua participação, e é isso aí, gente, a prefeitura começou, ainda não terminou, né, eles estão sofrendo ainda com a questão da poeira, realmente, só jogar água não adianta, então, teria que começar, né, a obra precisava ter um início, um meio e um final, então, precisava começar e terminar, né, a gente for mais para frente ali, a gente está vendo que o pessoal da CODESI, que estava fazendo essa obra aqui, eles estão ali, tampando um buraco em frente a uma empresa ali, né, então, saiu daqui para tampar um buraco ali, então, por que não terminar de uma vez o serviço que começou, né, então, fica aí a reclamação aí do Vanderlei, essa observação dele aí, que está sofrendo aí com a poeira, né, então, espero que a CODESI, né, que é a responsável pela obra, na verdade, a prefeitura, né, que tem essa responsabilidade, só que a CODESI é que executa as obras da prefeitura, então, nós vamos também estar tentando ouvir o pessoal da CODESI, para ver como é que está a situação, que tem previsão de terno, né, e também a reivindicação aqui do morador, né, do Vanderlei, de colocar aí, no caso, ele está pedindo um semáforo, ou uma lombada, né, uma acelerização melhor de trânsito, para que as pessoas não façam isso, saiam daqui e entrem na contramão, ou entrem na contramão quem está chegando aqui no condomínio, né. Então, nós vamos ficando por aqui, Eduardo Aires, aqui, do Residencial Santa Mônica, para a TV Cicemug, programa Comunidade em Ação. 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 Obrigado.